E eu fiquei um ano e seis meses viajando, sendo que nos quatro primeiros meses não tinha ideia de que lugar do mundo eu tava. Quando eu penso isso, eu tenho três filhas, né, cara? Se alguma delas, se eu fico mais ou menos 15 minutos, sendo que uma tem 40 anos, a outra tem 37 anos, se eu fico 15 minutos sem saber onde é que elas estão, eu piro. Mas, cara, naquela época era o tal Generation Gap, né, cara? Era o abismo entre gerações, era um buraco de gerações. Tu tinha que romper com os seus pais, tu era obrigado a romper com os seus pais. E os seus pais não queriam nenhum, só queriam dominação sobre o tempo. Mas os pais eram legais, mas, cara, tinha aquele confronto. Daí eu disse pra eles, puta que pariu. E fui viajar, cara, eu fui em 55 países. Caralho, o pouco foi uma foda. O país mais foda de todos, na Argélia. Caralho, por essa eu não esperava. O que tem de foda na Argélia? Cara, porque é o seguinte, a Argélia já tava flertando com esse fundamentalismo islâmico, que é um equívoco, entendeu? Os caras, eles fazem uma leitura radical do Corão. Mentira, eles fazem uma leitura estúpida do Corão. Que nem esses evangélicos fazem uma leitura estúpida da Bíblia. Que nem os inquisidores fizeram uma leitura canalha quando torturavam as pessoas em nome de Deus, em nome da igreja. Uma leitura canalha. Eles fazem uma leitura canalha do Islã. O Islã sempre foi libertário. O Islã sempre foi incrível. O Corão, como toda religião na sua essência, é do caralho, é libertador, é transformador. Entendeu? Tu querer achar que o Corão, que o Islã, que estão ligados ao Talibã, estão ligados ao Al-Qaeda, é um equívoco gigante. Fora que eles foram uma sociedade muito mais libertária que os cristãos, sabe? Um dos momentos mais incríveis da humanidade é a ocupação do sul da Espanha e de Portugal, sabe? No ano de 711 eles invadiram ali, né? Se bem que agora a nova historiografia... Eles quem? Os mouros, né? Mouros são os árabes ali do Magreb, do norte da África, né? Que é Marrocos, Tunísia, Argélia e Tunísia. França também foi dominada? Não, a França escapou e foi a partir da França que se iniciou o Levante. O Carlos Magno, aqueles caras, entendeu? Mas a Espanha e Portugal, eles tomaram assim... Só que eles tomaram e fizeram um reinado, cara, de tolerância, de equilíbrio. Levaram a álgebra, levaram o cavalo árabe, levaram a agricultura em degrau, a irrigação, a poesia, o xadrez. Tem aquela cidade, Granada, onde tem um castelo árabe, a Lhambra, que tu entra ali assim, é transformador, entendeu? E eles achavam que a guerra era ruim para os negócios. Tu sabe que árabe e judeu adoram negociar, né? Dinheiro, dinheiro, senhor. E queriam dinheiro, queriam comércio, queriam... Então decretaram tolerância religiosa com árabes e cristãos, entendeu? E ficaram lá do ano de 711 até 1400. Eles ficaram 700 anos. E é um período maravilhoso da história da humanidade, entendeu? Constantinopla, que é hoje Istambul, a capital do Bizâncio, também quando foi conquistada pelos turcos otomanos, foi um reinado de paz, de conhecimento, sabe? E aí os cristãos atacaram tanto, 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 Jerusalém e os árabes com aquelas cruzadas, que daí tiraram que os árabes tinham de pior. E daí hoje tem esses talibãs, aliás, os talibãs montados pela CIA, né? Como se sabe, não é? É verdade. Teoria. Então, pô, por que eu tô falando tudo isso? Mas não é teoria da conspiração. Não. Não é porra nenhuma. Não é. Os caras armaram eles mesmo. Exatamente. É meio que fato, né? É. E enquanto não houver uma retomada entre árabes e cristãos, nós estamos... Então, eu me lembrei de onde é que veio. Veio que eu fui no Marrocos. O Marrocos é um país muito mais ocidentalizado, né? Curti o Marrocos e tal, os produtos que tem lá, o óleo marroquino, isso, etc. O deserto marroquino, a cultura marroquina, marroquina. E daí eu digo, bá, já tô preparado pra ir mais adiante. E aí cruzei a fronteira. Primeiro que eu fui pra lá de Marrakech, né? O lugar que chama... É. Literalmente. Literalmente. Pra lá de Marrakech é Quarzazato. O cara quase dormindo lá, imagina. É porque é o seguinte, é muita informação, né? E aí uma mente limitada. É, uma mente... Mas vem cá, eu vim aqui pra falar da porra do meu canal. As minhas sérias que eu tenho que falar... Vocês já viram a merda no meu canal? Nunca viram o meu canal. Nunca ouvi falar de você, cara. E nem viu o canal, nunca? Caguei ali. Ainda bem, porque não é pra ignorante, cara. Tá falando sério. O canal é só pra pessoa inteligente. Não, não, eu tô ligado sim, porra. Tô ligado. O canal é legal, né, cara? O canal é legal, né? O canal é inteligente. É, tu é inteligente mesmo. Tu tem cara de loser, mas um loser inteligente. Mas que porra, tu tava falando da Argélia, caralho. Não, a Argélia foi o mais... O país mais foda que eu fui. Se bem que eu fui na Turquia também, né? Nessa mesma viagem, 77, 78. Aí já trocou de sexo? Troquei de sexo lá. Pôs o cabelo? Hã? Pintei o cabelo. Pôs o cabelo. Eu pintei. É que eles fazem transplante. Igual o Igor fez ali, ó. Eu fiz. Vocês viram aquele filme, o Expresso da Meia Noite, que é um cara que é preso na Turquia com a Xixe? Não vi. É um filme antigo, mas é do caralho. Na Turquia tem essas paradas de não pode transitar com drogas? Podia. Tem a Xixe, eles fumam. Os países árabes fumam a Xixe liberadamente, né? No Marrocos, tal. Na Paquistão. É. Só que eles ficam de olho em turista, ainda mais turista com a cara do monarca, assim e tal. Pô, eu tenho uma cara de árabe, pô. É, de árabe maconheiro, e eles não gostam. E essa parada do Afeganistão tá por dentro? Tô, claro. Então, qual que é... Cara, o que a gente pode esperar pro futuro? Um horror, né? Só que é o seguinte, o Afeganistão nunca foi vencido, né? O único país do mundo que nunca foi conquistado. O maior conquistador da história quem é? Alexandre o Grande. Falando sério. Que com 25 anos de idade tinha conquistado todo mundo conhecido. Ele parou... Não foi mal... Se bem que o Giscan... É, até que o cara não é tão burro. O Giscan foi inacreditável também. Mas o Giscan, embora a expansão territorial do que ele conquistou, que era a Ásia, aquelas planícies inteiras fosse gigante, ele não conquistou tantos países, assim. O Alexandre o Grande conquistou todos os países que existiam, né? Sim, todos. Todos. Todos do mundo ali do Mediterrâneo. Ele foi até a Índia. E o Afeganistão ele não conseguiu conquistar, mas ele casou com a Roxanne, uma princesa da Batráquia, sei lá. É a Batráquia. Que é um lugar no cu do Afeganistão ali, porque o Afeganistão tem vários cus, né? E o cu... Aliás, você viu naquele filme O Homem que Queria Ser Rei? E viram esse filme, viram esse filme? A gente chega em grande, cara. A gente não assiste filme. Vamos ler? Eu falei tudo isso no Rafinha já. Pessoal, você que tá ouvindo, ouça mais sobre o Afeganistão no programa do Rafinha. Amanhã, é. Porque o Rafinha que pagou a minha passagem, entendeu? É um trouxa, é um loser, é um colorado chinelão. Vamos rachar essa porra aí, cara. Pelo menos isso. Já aconteceu algumas vezes que a gente pagou a passagem e ele foi no Rafinha também, os convidados. Mas não antes, né? Porque o Rafinha pagou e eu vim antes aqui, né? Porque eu fui antes lá, mas o animal não pôs no ar. Você sabe, ele mora num apartamento de classe média meio baixo assim, sabe? Achei... Não, porque tem um papo assim que ele tá rico. Não tá rico, cara. É que ele nem mora aqui no Brasil de verdade, né? Ele mora nos Estados Unidos. É verdade? É, ele tá com a carreira lá nos Estados Unidos, internacional agora. Ele é stand-up comedy americano agora, cara. Ele já foi em vários clubes, sério? Pior que nem... Ele é o Rafi lá fora, Rafi. Por isso que se você olhar o canal dele, não é Rafinha, é Rafi. Ele já até participou do jogo. O loser mesmo não é o guri que saiu o loser, sou eu, né, cara? O posso fazer alguma coisa ali? Obrigado.